Oi, gurias! Bem-vindos ao canal de Operal Buquerque de Leuzas, do meu coraçãozinho. Olha só, o cara tá fazendo isso... Hum... Muita calma nessa hora. Fica ligada, viu? Eu vou te falar aqui, basicamente, três coisas que o homem faz que você deve ficar muito atenta. Que você tem que abrir seus óhinhos pra ver o que tá acontecendo, pra que você não seja iludida, pra que você não seja passada pra trás, pra que você já não se encante, não se entregue, pra que você não fique na mão do cara e comendo o pão que o diabo amassou na mão de um calça caída. Então, bonitona, tá na hora de pegar conteúdo, tá na hora de crescimento, tá na hora de você, além de aprender, tá na hora de você ser um pouquinho mais altruísta também. Ajudar as suas coleguinhas, ajudar as suas amigas também a crescerem e a saber se defender também dos homens que estão por aí, só pra crel, bater coquinho e sair em retirada. Então, o que você faz pra ajudar as suas amigas? Avisa elas, compartilha esse vídeo, pra que o crescimento delas também seja bacana. Olha só, bonitona, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jôber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Pra quem tá chegando agora, me descobrindo agora, muito bem-vinda, tá certo? É só você clicar aqui, ó, se inscrever no canal, ative as notificações pra receber sempre todos os vídeos naquele sininho, todas ali, já tamo junto, e tudo que você precisar pra falar comigo, pra saber do meu trabalho, aqui embaixo na descrição deste vídeo. E também no primeiro comentário fixo. Amores do meu coração, se o cara tá fazendo isso, ó, vou dizer uma coisa pra ti, cuidado, preste bem atenção, é perigo, alarme geral no teu coração, na tua vida, em tudo que você tá fazendo. Primeira coisa que você tem que perceber quando esse cara tá chegando na tua vida, tá? Isso aqui é pro cara que tá realmente chegando na tua vida. Tá naquela qualidade de amigo íntimo, de amigo mais ou menos, tá na qualidade do ficante, tá saindo, tá todo cheio de boas intenções, e você já vai abrindo os coraçõezinhos, e as... né? Vai abrindo tudo pra ele. Toma cuidado, porque você pode se ferrar. O que que acontece? O que que acontece? Primeiro passo, se o cara tá fazendo isso aqui, ó, bom menino, coisa mais cuticúteo, bom rapaz, sabe aquele cara que chega na tua vida como um bom menino, como um bom rapaz, com aquela coisa tipo assim, eu tenho antecedentes criminais, eu sou um cara qualificado pra ser o homem da sua vida, ah, meu Deus do céu, bom menino, gente, aquele que fica falando, ah, eu estudei em Londres, eu, o meu pai, meu pai trabalhou no garimpo, e com o dinheiro do garimpo, eu construí um império, eu tenho um comodoro, sabe, meu carro, ele é 4x4, eu, sabe, meu sonho é te levar pra Paris, porque embaixo da Torre Eiffel, eu tenho uma churrasqueira, eu farei um churrasco pra ti, embaixo da churrasqueira, para, embaixo da churrasqueira também é viagem. Ó, mas presta atenção no que eu tô te falando de Leus, ele aparece como um bom menino, um bom rapaz, ele é um cara que, ele fala de relacionamentos, ele começa a mostrar pra você que você é uma mulher diferenciada na vida dele, ele começa a mostrar pra você que ele tá pensando em você, ele começa a te envolver de um jeito, que você começa a acreditar que tudo que ele tá falando é música para os teus ouvidos, você começa a achar que tem conexão em tudo. Presta atenção, o bom menino, o rapaz cheio de boas intenções, é o novo cafajeste, é o novo vagabundo, é o calça caída que eu falo pra vocês. Preste bem atenção. E por que que isso é perigoso? Porque assim, se fazendo de carneirinho, né, se fazendo de bom menino, ele vai conquistando você, ele vai conquistando as tuas melhores amigas, ele vai conquistando a sua mãe, a sua família, ele vai entrando na tua vida, ele vai penetrando no teu coração em outros lugares mais. Uma facilidade, com uma simplicidade, que quando você percebe, você tá envolvida. E, vou te falar uma coisa, esse bom menino, esse garotinho perfeito, tem prazo de validade. Tem prazo de validade, isso vai acabar. E se você já passou por isso, Jober, passei por isso. O cara era um amor, o cara era querido, o cara era perfeito, e de uma hora pra outra, começa o quê? Começa a ficar menos presente, começa a dar uma sumida, começa a desaparecer, começa a ficar mais frio, começa a não ser tão menino querido, tanto assim, e de repente, ele veio com a situação de, ah, mas a gente pode ir mais devagar, eu acho que a gente tá se empolgando, eu acho que a gente deveria se conhecer melhor, eu acho que é melhor a gente não apressar as coisas, eu não estou preparado pra relacionamento, mas gosto de você, começa a te dar um nó na cabeça, gostosa, e você fica aí nessa vida de quem levou um toco, tá? Então toma cuidado, se você já passou por isso, fala pra gente aqui embaixo, pra nós comentarmos com as outras mulheres aqui. Então ele começa a ser um bom rapaz, o cara que tem pedigree, maravilhoso, fofinho, e nesse maravilhoso fofinho, o que ele faz? Te manda mensagem o tempo todo, você manda mensagem pra ele, ele é prestativo, ele tá presente, é o cara aquele que passaria com você cinco, seis horas no telefone, em videochamada, todo dia te liga, todo dia, e aí princesa, bom dia, como é que você tá? Beleza? É a rádio do meu coração, mandando beijo pra mim, a Dileuza, é locutor, todo só fino, só dando groselha no teu ouvido, dia inteiro cantando modão, é o cara apaixonado, é o cara perfeito pra você, só que ele estuda o beabá, ele já sabe o que ele quer, por isso que eu digo, dá três meses aí pra ver se o cara merece, e se puder não dá a tua caixinha preciosa antes da hora pra ele, dá uma segurada, vê se o cara tem boas intenções, se ele vai continuar tão presente na sua vida assim, aí ele tá todo dia te mandando mensagem, todo dia tá curtindo tuas coisas, e tá no direct, e tá nos status, e tá presente, e tá marcando o território, porque ele tá empolgado, ele tá querendo, ele tá buscando, ele tá na luta, ele tá na caça, ele tá no momento dele do auge, de tudo que ele puder dar de ficha, ele vai dar, todo o gás que ele puder dar, ele vai dar, porque ele tem o objetivo, pegar a dileuza, conquistar a dileuza, crel, bater coquinho com a dileuza, depois vamos ver o que vai dar, então esse é o primeiro passo, toma cuidado, porque ele tá muito presente na tua vida, e tem um certo tipo de homem aí por aí, que ele vai começar a fazer o que? Também dar presentinho, meu amor, é o cara que manda flores, é o cara que dá uns bombonzinhos, é o cara que dá uns presentes, que bonitaves, que pra você, fica mais apaixonado, e dá presentinho, se não dá presentinho assim, desse modo, ele faz outros tipos de agrado, ele é muito participativo, ele é muito presente na tua vida, ele é o maior presente, ele é galã, ele prepara um jantar, sabe, ele leva um vinho, ele te leva pra jantar nos melhores lugares, com as piores intenções, nos melhores lugares, com as piores intenções, bem cara de cara, que tá querendo, bater coquinha e sair fora, então presta atenção, Dileuza, se o cara não tá fazendo demais, quando o cara faz demais, não é à toa, que diz, quando a esmola é muito, até o cego, até o santo desconfia, o cego, então nem se fala, é muito, então cara, presta atenção, não vá se empolgando, o grande erro da mulher, é que quando o cara faz tudo isso, ela já começa a ficar apaixonada, ela já começa a acreditar, que ali vai ter um relacionamento, ela começa a achar muito, e depois, toma na tarraqueta, e fala, Gilberto, vamos fazer uma consultoria, é que eu não tô entendendo ele, ele é tão fofo, ele é tão presente, mas ele tá distante, ai cara, ele gostava tanto de mim, de repente esfriou, o que que eu fiz? Tu não fez nada, ele tava programado, ele ia fazer isso, só que agora, eu tô te avisando, ele vai fazer isso, ele não vai ser, ele se cara perfeita, se amadinha, se fofinha, se cara presente todo dia na tua vida, lamento informar, mas tem prazo de validade, tá? Passou por isso, bonitona? Tá passando? Poxa, ajuda aqui as gurias, comenta aqui embaixo, aqui embaixo, exatamente, em vez de deixar só um recadinho, dá uma comentada, olha, passei, meninas, cuidam isso, tem mais isso e isso, me prometeram isso, e pau, pras meninas baterem um papo aqui, eu adoro quando vocês fazem aqui um debate, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho, tô preparando novos conteúdos, vem aí, seja dama, vai causar, tá? Mas em breve eu conto. Grande beijo pra vocês, amor e paz.